É uma alegria, um privilégio, sempre participar de projetos que têm a arte com um propósito. No caso, é disseminar o amor e muitas histórias, histórias de pessoas, porque às vezes a gente esquece um pouquinho que todo mundo tem uma história, todo mundo tem um passado, uma história de supiração. Então, receber uma história e poder transformar isso em cor, em formas, é muito gratificante. Levar a história dessas pessoas para o público é muito gratificante. Me tocou muito, muito profundamente, porque a história da Bel é incrível. Por conta do projeto da MPD, ela conseguiu se alfabetizar e com a alfabetização ela se libertou, ela se transformou, então ela conseguiu acessar um site, comprar uma passagem para ela ir para a casa dela de volta, então sem precisar de ajuda de ninguém. E eu acho que o autoconhecimento para a liberdade, para você ter uma independência, é muito bonito. Dois pontos principais, que foi a alfabetização, então as letras soltas e a borboleta, no casulo borboleta, num lado do coração o casulo, no outro a borboleta, para mostrar essa transformação e essa libertação dela. As cores, na verdade, um pouco do laranja que traz da MPD, mas mais como base dessa evolução, dessa possibilidade que deu a ela. Então, se não fosse esse projeto, ela não teria se alfabetizado, não teria conseguido. Então, com as cores, com a letra, com a borboleta, essa foi a ideia que eu tive. E aqui na frente eu coloco, são letras soltas, palavras soltas, mas subliminarmente eu coloco duas palavras, que é voar, dela, voar tanto dela, liberdade, como ela voar para casa, como o Aprendam, porque quando perguntam para ela o que ela indicaria para as pessoas, uma coisa, assim, que a pessoa deveria fazer na vida, ela fala Aprendam. É muito maravilhoso. Além de ter o contato da arte com o público, das histórias com o público, é um incentivo meio que absoluto, assim, um incentivo para a Bel, que tem a história, para mim, que sou artista, que estou aqui, para as pessoas terem o amor e as histórias, e mais alegria e mais proximidade. Eu acho que aproxima todo mundo. Acho, inclusive, que mais empresas, e todas as empresas, deveriam investir nisso. Agradeço imensamente, assim, fazer parte. Agradeço a Ártere por fazer o projeto, a MTD por patrocinar essa obra, fazer, e por ter o projeto e ter feito a Bel se alfabetizar, inclusive outros colaboradores, com certeza. É incrível. Parabéns e obrigada. Muito obrigada.